Tipo, ah, você pode jogar um pouco antes. É literalmente pros streamers pequenos, mano. É, então, é óbvio que é só pra foder streamers. E hoje em dia, muita gente, né? A gente faz live, mesmo streamer pequeno. Vai comprar essa merda. Não faz nada, não faz nada, não faz nada. É, não faz nada, não faz nada. Minha garrafa de água caiu em cima de mim, mano. Oxe! Que isso? Cara, você deu... Que isso, gente? Tu levou ela a ser desacordada, cara. Caralho, tô todo molhado, gás. Que isso, a mulher sendo desacordada? Tô todo molhado, gás. A senhora mandou um gás. A senhora mandou um gás. E lembrando que já matou o Tupac. Que isso? Cara, tô todo molhado, gás. Essa frase foi... O timing da frase foi horrível. O fato de tu realmente tá molhado é incrível. Mano, e gás. Será que se a gente estivesse jogando na moral, tu teria conseguido fazer alguma coisa ali? Seria. Acho que sim, o cara se derrubou. Oxe! Toma essa!